Olha só que maravilha de panelão. Olha só turma, hoje resolvi gravar aqui essa paela incrível, estou fazendo uma paeja caipira. O vídeo mais descontraído, mais completo, tudo, aqui no lugar onde eu cresci. Muita gente não sabe, ou já viu a caipirada minha, mas dá só uma olhada nesse lugar. Ô glória! Hoje a cozinha de panela só vai ser para 10 pessoas e olha o tamanho do panelão que está aqui. Ele está queimando um pouco de água agora, a primeira coisa que tem que fazer para um panelão desse daqui, num arado, num discão desse, é alinhar para que ele fique sempre centralizado. Pode ver que tem um pouco d'água aqui, ela está no meio da panela, tem um calcinho aqui, outro calcinho ali, porque se a panela tiver pensa, ela tombar para um lado, todo o caldo do cozimento vai vir para um lado só, não vai ficar legal, esse negócio ele vai cozinhar desigual, vai estar um lado cozido, outro não cozido. Agora que ela já queimou, está centralizada aqui, eu vou deixar ela esquentar e vou untar ela com óleo, já vou temperar essa panela que ela acabou de ser lixada, acabou de ficar pronta para uso. Para temperar ela, a gente deixa a panela esquentar bem, tem que fazer o teste com a água, jogar um golinho da água aqui e ela evaporar, no caso como já tinha água para centralizar, ela já evaporou, mais um pouquinho, a gente já consegue colocar um fiozinho de óleo e espalhar nela toda. A gente vai untar a panela toda, já trabalhar ela na hora e deixar ela temperada pronta para receber a comida. Assim fica mais fácil, as coisas não grudam tanto, não fica nada incrustado nela. Um fio de óleo, vamos desligar o fogo e com papel aqui, cuidado para não queimar a mão, pode usar até uma pinça para fazer isso. Passa aqui nela toda, você vai ter que pegar um garfo que estava começando a queimar a mão. Isso, agora deixa ela esfriar ao toque, pode repetir esse processo várias vezes para deixar ela bem untada, bem temperada, mas aqui uma primeira vez já está bom, porque hoje a gente vai fazer uma boa comida nela, isso já ajuda ela também a formar uma camada de proteção daquelas. Olha, eu não vou ficar me policiando hoje, eu cresci nesse lugar aqui, eu fico segurando para não ser muito caipira, mas hoje não. Ô Glória! Vamos fazer um rango decente. Já estou com a praça pronta toda aqui, os meus legumes todos cortados, a carne, tudo já certo, né? Fazer o dever de casa, óbvio. Começa pela proteína mais gordurosa, vamos colocar o bacon. A ideia aqui é ir colocando tudo no centro da panela, e a gente vai passando para as laterais conforme a comida grelha. Bacon, calabresa... Tem até umas gorduras aqui, deixar para dar um gosto na panela, na comida aqui, para ficar bem saboroso. Ô Glória, isso vai ficar bom demais! O paninho está aqui. Deixa torrar o fogo no negócio. Deixa sortar a gordura. Vamos ver esse negócio aqui. Tem que tomar cuidado aqui, que tem intruso perto hoje. Aí, ó, começou a pegar já as gorduras. Começar a formar o fundinho aqui na panela. Começar a formar o fundinho aqui na panela. Olha que coisa mais linda! O povo acha que eu sou de São Paulo. O povo vê os vídeos, essas coisas. Um monte de gente pergunta, ah, é de São Paulo. São Paulo, nada. Mato, filho. Mato. Tem a São Paulo, não. Agora, já deu mais temperatura aqui, aproveitar que não está ventando muito também. Já vou começar a entrar com o frango, para ele soltar bem a gordura dele. Estou usando aqui só a coxinha da asa, que ela tem osso, tem pele, tem sabor, vai cozinhar. Sempre que vai cozinhar, tem que ter uma carninha ali com osso, dá mais sabor na comida, fica mais gostoso. Então, o frango de rosto aqui não vai, não. Aquele chabalãozinho de sal aqui, tem que temperar em toda etapa. Se não temperar em toda etapa, a comida fica sem gosto nenhum. E aqui, como vai vir arroz, vai cozinhar um monte, você tem que acertar esse sal aqui. Porque para ficar sem sal, é facinho. Vai entrar dois quilos de arroz e quatro litros d'água aqui. Então, para ter alguma significância de sal, tem que ter pelo menos um por cento de sal na comida. Estamos fazendo aí quase dez quilos de comida. Então, esse um por cento aí é coisa. Pode ir que não vai errar. Depois, na hora que entrar com o líquido, que a gente prova ali e vê se o sal está certo. Normalmente, tem que colocar mais um pouco. Aí, agora que as carnes mais gordurosas já soltou um pouco, vamos colocar aqui os cubinhos de pernil também, né? E podemos espalhar bem. A panela toda está bem aquecida. E deixa marcar essas carnes, deixa pegar cor aqui em tudo. É uma mudada aqui no ângulo para ficar mais fácil para vocês verem. Agora, eu que estou com a visão boa aqui. Eu que estou olhando para esse fundo maravilhoso. Vocês estão olhando para o mapa aqui, mas tudo bem. O que importa é aqui a panela. Hum, que cheirinho que está aqui. Bom demais. Bora. Mais um pouquinho de sal, né? Entrou carne nova, mais um pouquinho de sal. E torna fogo dessa bagaça. E torna fogo dessa bagaça. E torna fogo dessa bagaça. Eu falo que controlar o fogo é o segredo do negócio, vocês não acreditam. Olha o pau para controlar o fogo aqui do negócio, manter a temperatura, marcar as carnes, tudo. Cozinheiro bom, você regula, você vê ele, se ele está regulando o fogo direito, viu? Não é nem para queimar e nem para deixar a panela fria. Olha, agora que as carnes já deu uma boa marcada, já começou a dourar, já começou a marcar a panela. Vamos empurrando ela, vamos empurrando ela, tudo para o lado, para ela continuar grelhando. Olha, arrasta tudo. Aí o que acontece? Essa lateral toda aqui, ela vai ficar fritando e escorrendo o óleo para o centro da panela. E aqui no centro da panela, a gente vai colocar os legumes que tem água e que vão descolar esse fundo aqui. Conforme eles fritam, vai perdendo a água, a gente vai empurrando para o lado. Dessa maneira, a gente mantém tudo cozinhando, vai dando sabor e vai deglaciando. Já estou aqui. Primeiro de tudo, o mais aguado de todos. A cebola. Deixa eu já virar ela aqui. Olha, vê como o chiado que faz? Muita água na cebola. Entrou aqui, o meio dela, ela começa a refogar. Vai montar aqui, tirar esse fundo da panela, está vendo? Isso aqui que dá o sabor na comida. Eu falo toda vez, cozinheiro bom tem que dar uma queimadinha no fundo da panela. Isso no francês a gente fala que é o deglaciara salteze. Ah, vai. É o pegadinho, o fundinho. É isso que dá gosto. Passou aqui para o meio, olha. Soltou a água. Deixa dourar. Salzinho. Ih, cadê a minha cerveja? Obrigado, viu? Saúde, galera. Está quase. Pegou a cebola, vamos vir com o nosso segundo mais aguado, que é o pimentão. Só que antes, deixa eu já misturar ela aqui e abrir espaço para ele, olha. Dá uma misturada em tudo, puxa as carnes, envolve ela. E aí, afasta de novo. Sempre que vai entrar com coisa fria aqui na panela, dá uma afastada e deixa a coisa juntar aqui no meio, olha. Porque aqui é onde o fogo está mais concentrado, onde tem mais calor. E um panelão desse daqui, você não pode brincar não, para perder a temperatura dela e desandar a coisa, demorar para esquentar de novo. É fácil, ainda mais quando você inventa de gravar em um lugar aberto, limpamente. Pimentão, pimentão, pimentão amarelo e vermelho. Já enquadradinho. Dessa vez, quis piscar, quis picar tudo enquadradinho, ficaram todos os legumes iguais. Questão de gosto, pode picar quadradinho, cubinho. O importante é manter o padrão, olha. Pode ver, está tudo padrãozinho. Tirando aqui a cozinha, corto mais padrão que máquina. O glória. Mais uma vez, salzinho. Aproveitar aqui já, ai. Uma colher. Uma colher de aio. Vai duas. Duas não. Três. Ou quatro, né. Para quê? Por que não? O tamanho da panela. Tem que pegar o alho aqui, bem no óleo, para ele dar uma fritadinha também. Isso. Deixa subir a temperatura aqui agora. Já já a gente mistura tudo de novo e repete o processo, que daí vai entrar ainda cenoura e salsão. O importante aqui do fogo, em qualquer fogão também que vocês forem fazer, é não deixar a chama amarela. Chama amarela queima a panela, gasta gás e é sinal de desperdício. Então toda hora que eu estou dando uma olhada no fogo ali, se ele está sempre com a chama azul, de alta pressão, né. Porque às vezes venta, entra mais ar na corrente, tudo, tem que tomar esse cuidadinho com o fogo também. Isso quando for fazer panelão. Você vê como mudou a temperatura da panela, ó. Que entrou os legumes, parou um pouco o chiado, porque é muita água. Só que eles também descolam esse fundinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui dá sabor. Ó, vai. Isso. O gole. 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 A cor bonita que está ficando Agora vamos lá Arrasta tudo para os cantos Abre um espacinho aqui Vamos colocar Minha cenoura Tem vento de amarrar os negócios tão duros assim Oh glória Foi Cenoura Também ó Padrão E o salsão Aqui dos legumes Vou falar para você que é É bem opcional e de gosto Eu usei a base francesa Cebola, cenoura, salsão Uma parte de cebola Meia de cenoura, meia de salsão Os pimentões ele vai em toda a paeja Não importa se ela é fruto do mar Caipira O que for Tem que ter o pimentão Ele é um destaque esse prato Mas a cenoura e salsão ele é opcional Se quem quiser colocar alho poró Quem quiser usar só cebola Quem quiser colocar só cebola e alho Enfim Tem Caiu Fiquem à vontade Esse é o jeito que eu gosto de usar essa base de cebola, cenoura e salsão Ela é muito aromática Deixa o prato super colorido Eu coloquei aqui dois pimentões só também O vermelho e o amarelo Pode colocar o verde A parte da legumeria é a gosto Geralmente quanto mais melhor Porque se é um prato composto Ele tem que ter sabor de bastante coisa Bastante coisa envolvida Sustentar isso daqui tudo Aquele prato democrático Agrada todo mundo Então tem que ter tudo Não se apegue só aos ingredientes que eu estou usando Mas olha aqui A cor Maravilhosa que está Depois que entrar com todos os legumes Deu uma boa espalhada Formou umas crostas assim na panela Vem dar uma olhada nisso daqui Isso daqui vai dar metade sabor na comida Agora a gente começa a entrar com o vinho Opa Não Agora a gente vai colocar o arroz E aí começa a entrar com o vinho E com o caldo e a água E tampa e deixa cozinhar Facinho mexer no panelão Vamos pôr aqui um pouquinho de cúrcuma Para deixar tudo bem amarelinho E vamos começar a colocar o arroz E vamos começar a colocar o arroz também Dar uma mexida em tudo para ele espalhar Aqui eu estou usando o parboelizado Além de não dar erro no ponto Ele também aguenta melhor o cozimento Tudo Pode fazer com o arroz normal Pode até fazer com o arroz agulha Que é o certo de paeja Pode fazer com o arroz de risoto Aí é a gosto Entrou ele aqui Vamos colocar um pouco do vinho Para ir soltando todo esse fundo da panela Agora que o cheiro mata todo mundo E vamos começar a deixar ela uniforme Para daí só entrar com o líquido aqui E botar tudo para cozinhar Espalha o arroz Baixou bem a temperatura O vinho não estava quente Mas aí a panela a gente entra com a água quente Também o restante Agora que evaporou o álcool do vinho Vamos colocar a água também A água já estava quente Aí Agora sim dá uma soltada em tudo Espalha bem Eu tenho também mais um caldo de legume Para colocar aqui Agora Depois que já hidratou bem ela Deixa eu matar essa água Porque ele ainda está com pouca água O arroz tem que ter um pouco mais De água acima dele Para Para ficar bom o cozimento Já entrou Já está fervendo Agora a gente vai baixar o fogo E regular E tampar ela Regular a temperatura Para ela ficar cozinhando Só no foguinho baixo Pronto Foguinho no mínimo Agora Para tampar o panelão Vamos colocar um papel alumínio aqui Vai duas folhas Opa Quase saiu voando Lado brilhante para baixo Aí Dá aquela queimadinha básica na mão Olha aí Agora Só deixar cozinhando aí Mais ou menos 15, 20 minutinhos É o suficiente Ó No meio do cozimento aqui Ele já deu uma baixada Mas Vamos Testar esse arroz Segurar esse papel Vamos testar o ponto do arroz Preciso de mais um pouquinho de caldo Já vou Colocar aqui pelas laterais Também já vou aproveitar Para colocar o meu milho E a minha ervilha Para começar a decorar Essa paeja aqui Milho Arvilha Arvilha Isso Já vou aproveitar aqui o tomatinho também Epa Caiu Um golinho do caldo E aí Volta aqui E deixa Ela terminar De cozinhar Tá quase já Mais uns minutinhos O pessoal já tá morrendo de fome E aí tá pronta a nossa paeja caipira O glória Olha só Agora já começou a sair bastante vapor Aqui da panela Ó Já pode Descolar Ela Toda Para ela começar a secar Olha só que maravilha Prova um pouquinho do arroz aqui Um pouquinho das outras laterais também Todos No ponto Deixa eu pegar nessa alcinha E aqui Tá Beleza Agora Só servir o pessoal Olha só que maravilha De panelão Já não tem mais líquido Se deixar mais um pouco Forma até aquela crostinha Lá no fundo Ô glória Boia tá pronta Povo Pode ficar sossegado Acabou a fome Vamos lá Vamos comer esse negócio Aqui agora Galera Agora vou ter que desligar Aqui Vou levar a panela Lá pra dentro da casa Pra servir Pro pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Pego todas as dicas Aí Do que colocar primeiro De como lidar Com o panelão De como fazer uma variedade Aí dos legumes Dos temperos Dos ingredientes Dessa receita Se vocês gostaram Querem ver outros vídeos Comenta aqui embaixo Pra mim E não esquece De seguir Arroba Enzo Neto Em todas as redes sociais Facebook Instagram TikTok Aonde você procurar Você vai encontrar Boa receita E praticidade Na cozinha Obrigado E até a próxima